Por exemplo, você, igual você falou aqui agora, você já trampa, você sabe como fazer todo o teu marketing, você sabe como trabalhar isso na área da imprensa, e é uma parada muito louca, e isso por quê? Por exemplo, a gente está ligado, a gente tem como exemplo aí, por exemplo, a Anitta, que é uma mulher que sabe fazer tudo, sabe fazer tudo. Você já pensou, por exemplo, você trabalha sempre um funkzão mais raiz, ou você vai trabalhando também a música mais pop, ou sai um pouco desse funk, ou você quer se manter mais nessa pegada mais raiz? A gente, normalmente eu vou, o que a música toca eu faço, entendeu? Se estiver tocando reggaeton a gente faz, se estiver tocando proibidão a gente faz, se estiver tocando pop a gente faz, se tiver ostentação a gente faz, eu tenho que ir conforme a banda toca, porque não adianta você falar assim, olha, eu vou cantar só proibidão, entendeu? E tudo mais, daqui a pouco proibidão não existe mais, o povo só quer ouvir o pop, e aí você vai falar, pô, mas você fica atrasado, entende? Aí não dá, então assim, o que a banda toca, o que estiver rolando, no momento a gente faz. Inclusive, agora mesmo é o Mandelão, que eles chamam, né? Como? Mandelão. Mandelão. Isso, é uma batida, ela é um pouco mais acelerada, não muito, a gente tem o 150, né? 150 BPM, que hoje é muito forte no Rio, né? Mas o Mandelão agora é o que tá vindo com tudo, então todo mundo tá tocando Mandelão e fazendo Mandelão e a gente tá aí com o Mandelão. O Mandelão, eu não ouvi, eu vou procurar ouvir. Tu já tem música sua nessa pegada, Mandelão? Ah, sim, a música já tá pronta, mas ainda não produzi, né? Então, provavelmente até o final do mês a gente já deve estar com música nova. Quem é teu produtor? Hoje é o Segueta Beats, inclusive, um beijo pra ele. Segueta Beats. Isso, mora lá na Ceilândia. Ele apontou meio mais de uma parte de gente aí do funk, do rap também. Menor da CN tá no meio? Menor da CN tá, não é? Sim, também. Eu acho que todo mundo aqui de Brasília do funk já produziu com ele. Segueta Beats, pode crer. Acho que todo mundo daqui já produziu com ele. Eu, assim, escolher só um que não tenha produzido com ele, mas o restante, todo mundo. Acho que todo mundo produz com ele. Porque, pra mim, ele é o melhor. Mas aí tem uns outros aí também. Tem o AWS, tem aquele outro Vitim, né? É muita gente aí que produz, mas eu preferi.